Música Olá, muito bom dia pessoal de casa, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora a Sim Comunidade. Obrigado a você pela audiência, a você pelo carinho também, você que nos acompanha aqui no Sim Comunidade. Minha gente, olha, hoje a gente tem aqui algumas imagens de alguns telespectadores que mandaram para a gente sobre a polêmica da água aqui no município. Tem convite do Luan Santana para a galera, tem a participação do Carlinhos Ferotti, nós convidamos o secretário de turismo do município para falar da programação, do que vai acontecer no carnaval do Pontal Regência, Povoação, os nossos balneários. Vamos, eu quero mandar aqui um alô especial, quero mandar um alô para os aniversariantes do dia, você que está completando a Idade Nova, parabéns, felicidades, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, muita paz, muita saúde. Vamos então para os famosos, hoje quem está completando a Idade Nova é o Zeca Pagodinho, completando hoje 57 anos. Alô, Zeca Pagodinho, cantor, compositor, o cara é fera, faz o maior sucesso no Brasil todo. Também o Marcelo Cabelo, 38 anos, tá, tá aí o Marcelo Cabelo, 38 anos, cantor, compositor, vocalista da banda Los Hermanos. A Sabrina Sato, 35 anos, tá linda Sabrina, né, apresentadora de TV, faz o maior sucesso aqui na nossa co-irmã, na Rede Record. Traz para mim, eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes aqui da cidade, quem está completando a Idade Nova, você de casa, que completa a Idade Nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, né. Eu quero mandar um abraço para a Denise Aparecida Correia, lá do bairro Canivete. Alô, Denise, esposa do meu amigo, né, o nosso colega de trabalho, a Nazildo Reis, grande Denise. E também a Zenilda Celestrine, a Zenilda Celestrine. Cadê a Zenilda? Coloca a Zenilda na tela aí. A Zenilda é a esposa do Joel Celestrine, um amigão muito especial, uma pessoa muito bacana. Essa é a Zenilda, esposa do meu amigão Joel Celestrine, colega lá da Câmara. Quero mandar um abraço especial para a Luciene da Silva Maciel, que hoje está completando a Idade Nova, de São Sebastião, de Terra Alta. Alô, Lu, um ótimo dia para você. A Maria Testa, nascimento, 89 anos, lá de Japira. Um abraço muito especial para essa galera de Japira, que acompanha o nosso programa. Aniversariantes do Facebook, quem está interagindo conosco? Você é de casa, que interage, que participa do nosso Face. A Ana Bárbara Pereira, a Ana, a Aninha, está aí na tela. Também o Jackson Monteiro, a Isadora Cristina, a Nail de Souza, Marielle Oliveira, o Marcelinho José, Francine Loureiro, Francine Loureiro, a Lienaide Silva, Jan Simonsu e também a Érica Novaes Vieira, pessoal que está completando Idade Nova hoje. Show de bola! Um ótimo dia para vocês, que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Eu quero falar dos nossos achados e perdidos, você que tem. Atenção, pessoal de casa, você que conhece alguém aí, que perdeu o documento, de repente fica ligado, pode estar conosco aqui na emissora. O Kaique Rodrigues Santos. Alô, Kaique! Está aí a foto do Kaique, alguém que conheça, dá um toquezinho nele. Os documentos estão conosco aqui na emissora, aqui na portaria da emissora. É muito fácil, é muito simples. Também o Caio César Pereira Fagundes, também RG Identidade. Pode passar aqui na emissora e apanhar os seus documentos. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Na hora de fazer o seu plano de saúde, exija qualidade, exija Rio Doce Saúde. Você tem um Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. E é claro, uma rede completa, uma rede completa de laboratórios, enfim, de tudo que você precisa com muita comodidade para você e para a sua família. Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Atenção, Pontal do Ipiranga. Está nesta quinta e sexta-feira, nesta quinta e sexta-feira, mutirão da dengue aí no Pontal do Ipiranga. Atenção, Pontal do Ipiranga. Fique ligado, porque tem mutirão nesta quinta e sexta-feira. Vamos abrir as portas, vamos abrir os portões, vamos receber o pessoal com muito carinho. Show de bola? Olha, tem eventos, tem eventos. E eu quero abrir o evento com um recadinho aqui do Luan Santana. Luan, fala para a gente aí. Alô, São Mateus, domingo eu estou chegando aí com o meu mais novo show, Luan Santana Acústico. Espero vocês, valeu! Show de bola, Luan Santana que vai estar se apresentando. Vai ter Luan Santana, vai ter uma programação super especial, vasta, no Arena ao Mar. Você não pode perder, tá? Vai ser, no dia sete, Luan Santana e Gustavo Mioto. E no dia oito, MC Delano e Tayana França. Show de bola! E tem os nossos eventos aqui do município. Você pode participar falando em eventos. Nosso secretário de turismo, esporte, lazer, já está conosco aqui, o Carlinhos Fiorotti, para falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no Pontal do Ipiranga. Mas antes, eu quero falar do reggae, rock em regência. Atenção, galera, que se amarra aí no rock e no reggae, hein? No dia sete de fevereiro agora, logo após a apresentação do tradicional triufo bica, na programação de carnaval do balneário de regência. Tem de bandeja, vai ser show de bola. Também retiro de carnaval. Esse retiro já é um retiro, assim, para você poder se espiritualizar mais e ter um carinho especial com o Papai do Céu. Vai ser um retiro de carnaval do Reviver, de sete até o dia nove, tá bom? De oito da manhã às dezoito horas. Vai ser na comunidade Faça-se. Próximo ali ao clube, a Riva Bene, no bairro Planalto. Pode trazer para mim. Minha gente, eu quero mandar um recadinho para você que está aí acompanhando o nosso programa. A gente está recebendo, nós estamos recebendo aqui na emissora várias denúncias de problemas aí da comunidade. E eu gostaria que vocês continuassem nos ajudando. Eu recebi imagens. A primeira delas é uma imagem que vem do bairro Novo Horizonte. E eu gostaria que você prestasse atenção sobre a questão da qualidade da água. Ainda tratando do SAAI, da qualidade da água, aqui no município de Linhares. Preste atenção nessas imagens. Tá filmando? Pega lá na mão. Olha a diferença. Sorte que essa aqui é filtrada, ó. Se não fosse filtrada... Ei, e ali, e ali? Olha a diferença. Vou dar para ele beber. Olha a diferença. Manda para o carro do SAAI beber isso aí. Quem falou que bebe. Complicado, né? E a diferença ali entre água filtrada e água que chega nas torneiras das pessoas. Esse caso é no bairro Novo Horizonte. Nós temos um outro caso também registrado no Três Barras. No mesmo dia, nós recebemos essas imagens. Preste atenção. Tá vendo aí? Olha só a cor da água, hein? Olha só a cor da água, hein? Olha. Olha a cor da água que está saindo da mangueira. Olha só. Isso é um absurdo, gente. Olha. Encher de novo para você ver o apacho aqui. Olha. Agora eu vou pegar uma água limpa lá para você ver. Olha. 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 Essa é a situação que está ocorrendo aqui no município. Inclusive, nós recebemos aqui o colega de trabalho lá da Câmara, o Cardia, o vereador Cardia, falando sobre o assunto e tal, questionando algumas coisas. Recebemos também o diretor do SAAI, que as informações dão conta que já não é mais o Sandro, o diretor do SAAI. E a população realmente, o pessoal, está apreensivo. E tomara que a prefeitura dê um jeito e dê um basta nessa questão da água aqui no município de Linhares. Se a água continuar chegando, por exemplo, hoje, nesta quinta-feira, se a água chega escura na sua casa, manda para a gente as imagens. Você que está aí acompanhando o programa, nos ajude a fazer o nosso programa. E falando em ajudar a fazer o programa, eu tenho um vídeo aqui de um esgoto a céu aberto em Bebedouro. Inclusive, eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação aqui do município e o Isaac, ele já vai nos trazer uma resposta. Ele falou assim, Renato, nós vamos mandar uma equipe e de imediato nós vamos dar uma resposta para a comunidade. Mas antes, eu gostaria que você acompanhasse. Tem áudio esse vídeo? Tem áudio? Tem áudio? Então, deixa com áudio. Pode deixar com áudio. Dá só uma olhada nisso aqui. Esgoto. Virou um rio de esgoto. Ao lado das casas. E a prefeitura não tomou providência nenhuma. Já foi falado. Fala-se tanto sobre dengue, sobre mosquito. Olha só. Olha aqui, água parada aqui. Mosquito. Isso para vocês terem ideia, semana passada, o pessoal da saúde pública esteve aqui. E se não viram isso aqui, porque são cegos. Ou sabe Deus o que, né? Vocês não tem noção do cheiro que é, do mau cheiro que é. E da quantidade de mosquito que dá à noite aqui. Essa é a designação do povo de Bebedouro. A gente está esquecido. Se preocupam em calçar o que já está calçado. Se preocupam em mexer no que já está bom. E esquece do povo. A gente fica indignado. Uma coisa dessas. No loteamento Nossa Senhora da Penha, na Avenida Daltivo Fole, número 35. Inclusive, eu mandei essas imagens para a Secretaria de Comunicação. E o Isaac, que é responsável, Renato. A gente vai dar uma resposta de imediato à comunidade para tentar resolver esse problema aí. Então, a gente está aguardando para dar uma resposta a vocês aí de Bebedouro. Tomara que dê tudo certo, que a gente possa atender a comunidade aí, né? A gente já passou para o município. E o Isaac, de pronto, ele se comprometeu em fazer, em resolver, em tentar resolver o problema o mais rápido possível, pessoal da comunidade de Bebedouro. Olha, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já já tem o Eu na TV, hoje com a Eliana, lá de Bebedouro. Minha amiga Eliana, que é uma pessoa muito bacana, nos atendeu com muito carinho na sua casa. Já já nós estamos de volta. Em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. De volta com 5 Unidades para toda a região. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Galera, vamos fazer negócio agora? 996-920-0202. Se quer fazer negócio, você manda... Ah, Renato, eu quero vender meu carro, quero vender minha bicicleta, quero vender minha casa, quero vender o que for, tá? Você manda para a gente pelo nosso zap. 996-920-0202, tá? Você pode mandar e aí a gente vai estar colocando aqui, não paga nada, é de graça, é moleza. Você pode mandar até quatro fotos. Agora, não esqueça de colocar detalhes, informações sobre o produto. Olha, eu estou vendendo essa bicicleta, ela é ano tal, tem tantas marchas, coisa e tal, tal e coisa. E aí coloca o seu telefone para a gente poder divulgar. Vamos lá? Tenho aqui um Fiat para vender, um Fiat Uno, ano 85. Esse carro está bonito, hein? Ano 95 é um carro conservado, né? Olha por dentro, você pode acompanhar o acabamento interno, está bem conservadinho, show de bola. O dono, super legal. Valor, R$ 6.400. O telefone de contato, anote aí, 998-33-6848. Vou repetir, 998-33-6848. Está na tela, anota aí. Muita gente, às vezes, não consegue anotar. E aí vem aqui na emissora, Renata, quero saber daquele gol, quero saber daquele, né? Mas, com calma, vai lá, olha na tela aí. Olha, tem casa para alugar no Pontal do Ipiranga, próximo ao posto de combustível. Galera que vai curtir aí o carnaval, né? É uma oportunidade. Valor, R$ 3.500,00. Essa casa aí, ó. Não tem muito detalhe, não. Só mesmo a fachada da casa. 9-98-82-5382. Tem que mandar mais detalhe da casa para a gente poder alugar, né? Que aí fica mais fácil. Mas essa daí é a casa para alugar no Pontal do Ipiranga. R$ 3.500,00. O telefone é o 9-98-82-5382. Tem aqui um celular LG, L40, tá? Valor R$ 200,00. O telefone de contato, anote aí. 9-98-92-5382, ok? Também tem um triciclo. Atenção, o valor do triciclo, R$ 400,00. O telefone está na tela. É esse triciclo aí, ó. Olha que bacana. É muito legal você poder, de repente, carregar alguma coisa. Até para trabalhar. Quem vende algum produto, coisa e tal, está aí a oportunidade de R$ 400,00. Vendo TV de 20 polegadas, valor R$ 150,00. Essa TV aí, ó. O telefone é o 9-965-6-9372. Está na tela. Vendo um DVD automotivo. Tela de 3 polegadas. Renatão, quero vender esse DVD. Valor R$ 250,00. 9-949-3097. O telefone está na tela. Vendo Uno, ano 2004. Duas portas, básico, branquinho, cheio de esparampampam. Está aí na tela. Atenção, galera. Olha o acabamento interno do Unozinho. Também está inteiro. Está show de bola. Esse carro é um carro muito bom, né? Bom para vender, bom para você dar manutenção, coisa e tal. As peças são baratas e é legal. 9-9908-1432. 9-9908-1432. Vendo uma Joy 50. Olha a Joy aí, ó. Pretinha. Ei, meu Deus. Você vai arrumar muita namorada com essa moto, cara. O valor é de R$ 1.500, tá bom? É uma Joy pretinha. Está aí as opções de foto que a gente tem. O telefone é o 99793-9150. Esse foi os classificados do nosso programa. De volta na segunda-feira, José Luiz está de férias, está na vida massa. Já vai curtir o verão ainda, o restinho do verão que falta. Vai lá para o Pontal do Ipiranga. O Carlinho está preparando uma programação bem legal para quem gosta de carnaval, né? O Carlos Siorotti. Eu chamo de Carlinho porque é meu amigo. E com certeza a programação desse final de semana, o verão, com certeza na região norte, o melhor vai ser aqui nos nossos balneários. Aqui nos balneários do município de Linhares, Pontal, Regência, Povoação. Vão estar bombando, galera. Tá bom? O lance do Hospital Rio Doce. Rio Doce e Saúde. Hoje, eu quero convidar você para acompanhar agora uma entrevista que eu fiz com uma pessoa muito bacana. O nome dela é Eliana. Ela mora em Bebedouro. Inclusive, ela tem uma foto minha. Ainda é da época de campanha que a gente sai assim, né? De campanha, tira foto com as pessoas e tal. Ela guardou a foto. Tá lá no porta-retrato. Achei super bacana, super legal. Acompanhe aí. E hoje no quadro Eu na TV, eu estou na casa da minha amiga Eliane. Ela tá construindo, tá preparando a casa dela, o sonho da vida dela, tá? Por isso, nós estamos aqui, inclusive, pra agradecer. Porque ela falou o seguinte, Renato, ó, você foi lá na casa da Eliane, né? Lá em Perobas, e não veio na minha. Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu vou na sua também. Tudo bom com você, Eliane? Tudo. E a sua amigona lá, Eliane, tudo bom? Tudo bem, galera. É com a chará, Eliane, Eliane, né? Uma diferençazinha de um I com um E aí. Eu estou sabendo que a sua mãe acompanha sempre, assim, gosta muito do nosso programa na rádio, na televisão. Ela acompanha, a Eliane, acompanha o nosso programa todos os dias na TV. Isso é muito legal. E aí? Ah, só passa coisa boa mesmo, assim, coisa de qualidade, fala muito do povo, não tem? E é isso que a gente tem que procurar mesmo. Falar um pouco da nossa cidade, né? Mostra muito o bairro, né? A cidade, os bairros aqui da cidade, é. A oportunidade de uma TV, de mostrar as comunidades, inclusive, pode até viajar aqui, pode viajar aqui, produção, na vizinhança aqui, as casas, são várias pessoas que moram aqui perto da Eliane. A amizade, o carinho que você tem com os amigos, com a comunidade, né? É, aqui nessa casa aqui mesmo, tem um ano e pouco a fazer, mas eu morava ali já fazia quatro anos nessa rua de trás. Inclusive, foi justamente onde nós tiramos a foto da eleição. Da vez passada. Isso, que eu tenho guardado até hoje. Atenção, atenção pessoal, pode vir pra mim agora? Atenção pessoal de casa, a Eliane, ela guardou uma foto aqui, dizendo o seguinte, Renato, você veio na minha casa e eu guardei a foto. Olha aqui a foto, olha aqui a foto. Pode chegar bem pertinho aqui. Olha só que bacana essa foto, olha só que legal essa foto que foi tirada aqui na casa da Eliane. Eu não sabia uma surpresa que ela fez pra mim aqui agora. Isso é muito legal. Eliane, muito obrigado. Deus que te abençoe. Obrigado mesmo de coração. Esse carinho que você tá tendo conosco, de tá nos recebendo aqui na sua casa. Prazer enorme. Quero mandar um alô. Eu quero que você mande um alô. Pra quem você quiser. Vamos lá, capricha. Pra meu esposo, Genivaldo Patrícia Iber, que tá trabalhando. Alô, Genivaldo. Pode tá aqui. É, trabalhador da Brametal, que é uma bênção aqui nessa região aqui. Minha mãe, que tá na roça, não pode comentar. E a Damiana. Dona Damiana. Dona Damiana. Beijo gostoso pra senhora aí. Minha mãe, Josiane. A Josiane, que tá de bebezinho. E todo o pessoal da comunidade aqui de bebedouro, que a Eliane, ela se amarra, é o local que ela escolheu pra morar. Eliane, obrigado pela sua participação. De nada. Deus que te abençoe. Deus que te abençoe. Você também. Amém. Olha, pessoal de casa, eu na TV, hoje aqui na casa da minha amiga Eliane, em Bebedouro. Eliane, um super beijo pra você. Deus que te abençoe. Você, sua família e todos os meus amigos aí na região de Bebedouro. O pessoal de Bebedouro sempre interagindo conosco, participando e tal. Agora há pouco a gente tava falando do esgoto, né, lá da região, um problema que tem lá no bairro e a gente tá torcendo pra que, num prazo bem curto possível, a prefeitura possa resolver esse problema aí, tá? Eu quero mandar um abraço especial pra galera que tá interagindo conosco. 9-96-9-2-0-2-0-2. Você pode mandar sua foto, eu mando alô agora, ao vivo, na hora. Com nós é assim mesmo. Vamos lá, a Emily e também a Cailane, lá do bairro Palmital. Olha lá, eita, nós. Um abraço muito especial pros meus amigos aí do bairro Palmital, pessoal que interage conosco, participam sempre, todos os dias, estão ligados aí no nosso programa. Obrigadão. A Patrícia, o Antônio Marcos, o Arthur e a Esther. Olha que monte de gente bonita. Meu Deus, show de bola. Um abraço muito especial pra vocês. Muito obrigado por ter mandado a foto aí, aquele alô. E obrigado pela audiência e pelo carinho. A Emily, lá do Chapadão do 15, olha só que legal. Alô, Chapadão do 15, pessoal do interior, muito obrigado pela participação de vocês e no programa. A Emily tá com a boneca linda, 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 linda. Show de bola. Eu quero dar uma passeada pelo nosso Facebook. Tem como aí, produção? Dá aquela passeada no Face? Eu quero dar uma passeada no nosso Facebook pra você conhecer de que forma você pode participar, de que forma você pode interagir. O pessoal tá rápido, hein? Já tá na tela. Olha aí. São dicas, são toques que a gente dá sempre no nosso programa. São os famosos, tá aí os famosos aniversariando, completando a idade nova. A galera que tá interagindo conosco pelos aniversariantes do Face. Olha, gente, é importante você acompanhar essa parte do nosso programa de achados e perdidos, que tá lá no Facebook. Todas as fotos que nós colocamos aqui de documentos perdidos estão lá no Face. Então você pode ir lá, olhar e tal. E essa visita que eu tive lá na casa da vó Estela, que nesta quarta-feira ela completou 81 anos. Vó Estela Boni, um beijo muito gostoso. Já tá no Face. Tá aí os famosos, coisa e tal. Você pode interagir. As promoções, sempre tem promoção legal, né? Os classificados, tudo que rola de classificados aqui você pode acompanhar através do nosso Facebook, ok? Agora eu quero mandar um alô pra galera que interage pelo 996-920202 e também quem tá aí curtindo o programa que quer aquele alô especial. Pessoal, as fotos do nosso zap, você que tá interagindo e participando aqui do nosso programa. Mas antes eu quero falar do Hospital Rio Doce. Olha, o Hospital Rio Doce tem o Rio Doce Saúde. É um plano de saúde adequado, é um plano de saúde que encaixa no seu orçamento. É, você, meu amigo de casa aí, que tá aí acompanhando o programa, que quer ter um plano de qualidade, um plano legal, acessível, que atende a todas as suas necessidades, você quer ter o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. É moleza. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais prático, é mais fácil, é rápido, é moleza, tá bom? E você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. Vamos lá, fotos do zap. Quero mandar um alô especial pra Isadora, lá do bairro Santa Cruz. Alô, pessoal do bairro Santa Cruz, um abraço muito especial pra vocês aí. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, muita paz, muita saúde pra cada um de vocês. Brigadão pela audiência e pelo carinho. Também o Arthur, lá do bairro Interlagos. Alô, Arthur. Olha aí, atenção, querido bairro Interlagos. Obrigado pela audiência de vocês. Também o Marcos Antônio, lá do bairro Planalto. Querido bairro Planalto, um abraço muito especial pra todos os nossos amigos aí que acompanham o nosso programa, que assistem a TV assim e que nos dá audiência. Também a Ana Keila, do bairro Santa Cruz. Alô, meus amigos do Santa, aquele abraço. Degmar, do bairro Palmital. Alô, Degmar. Show de bola, bairro Palmital. Mais uma vez, tá a audiência máxima do nosso programa lá, hein? Eu quero agora falar da nossa cidade vizinha aqui, Soretama, a Natália. Alô, Natália. Olha que menina bonita. Meu Deus. Um beijão bem gostoso pra Natália, lá de Soretama, acompanhando o Sim Comunidade. O Matheus e a Lavinha, do bairro Shell. Matheus e a Lavinha, do bairro Shell. E também o Roberto, meu amigo Roberto, do bairro Interlagos. Alô, Robertão, aquele abraço. Obrigado pela audiência aí, cara. Continue participando aqui do nosso programa. Traz pra mim. Minha gente, a gente tem falado muito. Nós temos debatido muito sobre a questão da água aqui no município de Linhares. porque, inclusive, falando em debate, esse debate chegou à Câmara Municipal, né? Muitos vereadores falaram. Eu, inclusive, falei da possibilidade da gente estar dando a resposta pra comunidade porque as pessoas estão apreensivas. Muita gente não sabe o que fazer. Ah, mas por quê, Renato? Porque muitas pessoas podem comprar água, chegar lá no depósito, olha, quero água e tal, comprar água mineral. Outras pessoas não. Muitas pessoas simples têm que beber da água do Sahai, porque não tem grana. Muitas vezes não tem dinheiro até pra pagar o aluguel, pra fazer as compras. Quanto mais pra comprar água, né? Então, essa resposta tem que ser imediata, né? Essa resposta tem que ser dada de forma muito imediata. Pra que as pessoas não continuem apreensivas. Existe aquela questão psicológica. Ah, eu tô vomitando, eu tô com dor no estômago. Será que é água? Tudo isso acontece porque as pessoas estão apreensivas. Elas não sabem, elas não sabem de que maneira se comportar, né? O mais importante é o seguinte. As pessoas mais simples e humildes, elas são obrigadas a tomar água do Sahai. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como comprar, né? Então, por isso que a emissora, ela tá se aprofundando nisso, tem trazido o debate. Você acompanha no Ronda na TV, acompanha aqui no nosso programa. Nós trazemos imagens, pedimos soluções. Já há 60 dias a gente vem falando sobre isso, sobre esse tema, aqui no nosso programa. Nós somos um dos primeiros a falar aqui na cidade, sobre esse problema da água. E a gente precisa dar, assim, uma resposta bem rápida pra comunidade. A gente sabe dos problemas? Sabemos. A Lagoa tá com nível baixo, o Rio Pequeno, que é onde é captada a água, também com nível baixo. Então, tem problemas? Tem problemas. Mas a gente precisa saber se esses problemas podem afetar a saúde das pessoas, né? Nós temos que ter essa responsabilidade, o governo municipal tem que ter clareza e dar essa resposta pra gente aí. É importante. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho vamos falar de carnaval? Vamos tratar de carnaval com o meu amigo Carlinhos Ferotti, já está aqui na emissora, já já falando da programação do verão dos nossos balneários e do carnaval que agora fecha o verão, faz o fechamento, né? Regência, povoação e Pontal do Ipiranga. De volta aqui no Sim Comunidade, um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Meu amigo Carlinhos Ferotti, tudo bom, Carlinhos? Tudo jóia? Tudo bem. Prazer estar recebendo. O Carlinhos foi colega nosso aqui na emissora. Na verdade, eu não trabalhei na mesma época do Carlinhos, mas a gente fez uma amizade pelo... ele está sempre aqui na emissora, aqui nos bastidores, aqui nos corredores. É uma pessoa de comunicação e trabalha com isso, trabalha com turismo, com esporte, com lazer, que tem que interagir e conversar com as pessoas, né? Há muito tempo. Interagir com as pessoas, né, Carlinhos? É. Mas, ô Carlinhos, como é que está a programação do carnaval, cara? Apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que o município tem passado, assim, por problemas financeiros, como tantos outros municípios no Brasil inteiro. Como é que está a programação? O que é que deu para fazer? É, veja bem, o Renato, nós fizemos, como você colocou, a crise financeira. Se a gente fosse olhar, talvez teríamos que fazer até, mas até nem tanto como fizemos. Mas, dentro da nossa possibilidade, nós em dezembro tomamos essa decisão, junto, logicamente, com o prefeito e com a administração, de fazer. Porque aí a primeira ideia é o seguinte, durante o verão só com bandas locais, e no carnaval com bandas locais e regionais. E tenho certeza que Linhares está dando uma das melhores programações do Estado, sempre falando em shows abertos, certo? Certo. Porque nós somos, temos três praias, nós temos até essa dificuldade, porque nós temos que fazer em três balneários, não seria justo a gente fazer em um e em outros, não. Certo. Então, isso também tem um custo maior. Aí, nós fizemos o verão e tal, teve também bastante chuva no verão, teve até um final de semana que precisou ser cancelado, mas transferimos o show para o próximo final de semana. Mas o carnaval, pode ter certeza que a nossa programação, tanto regência, povoação, como pontal, é uma das melhores do Estado. O Carlinho, a gente tem observado que a região norte, por exemplo, existem muitos shows particulares. Guriri agora vai ter vários shows e tal. Mas show aberto e inclusive trio elétrico, os balneários hoje não estão tendo, porque o negócio está difícil. O município manteve os trios elétricos ou não? Não. Nós aí precisamos optar. Ou nós fazemos o trio ou o palco. Certo. Como o palco também fica num custo menor, tudo nós precisamos analisar. Aí nós optamos pelo palco. Então, nós vamos ter dois shows toda noite, eu estou falando agora no momento de pontal, dois shows todas as noites, a partir de sexta-feira. Temos também uma novidade, que ontem o DJ Dércio Vieira, entre essas duas bandas, esses dois shows... Que legal. Quer dizer, o pessoal não fica esperando. Não fica esperando, terminou, enquanto faz a passagem da banda. Vai agitando de novo. Começa às nove e meia da noite, vai até às duas da manhã, sem parar. Sem parar. Então, o DJ é um cara aí que, a moçada de Linhares conhece ele muito, o Dércio Vieira. Dércio Vieira. E nós teremos esses shows, então, sem parar, que nessa passagem de banda, que também, isso tudo é... Legal. É meio problemático. Para quem não conhece, que você tem que parar uma banda até que você toque. É quase uma hora para você ajustar todo o equipamento. E esse intervalo vai ser com o DJ, que vai ser uma novidade. Olha, a ideia é legal, gostei. E aí, a gente conseguiu fazer isso aí. E também nós temos, na segunda-feira, um bloco novo de Linhares. Nosso bloco, muito bom. E vai se apresentar em regência no sábado e na segunda, no Pontal do Ipiranga. No Pontal do Ipiranga. Vai ser, esse bloco vai ter. E está aberto também, às 18 horas. Quem tiver aquele bloquinho de rua, aquele que é acostumado, a Avenida está aberta para quem quiser fazer o bloco. Nós temos de oficial o nosso bloco. Agora, tratando da programação. Balneário por balneário, quem vai estar se apresentando? Veja bem, a programação oficial da prefeitura, na regência, é o trio Fubica. E é o nosso bloco, que eu te falei, que entra nessa programação. O trio Fubica, ele vai estar se apresentando durante todo o carnaval? Todo o carnaval. Começa na sexta-feira, vai até a terça. E aí, como é que funciona, Carlin? Só a título das pessoas, o pessoal de casa, podem entender. O trio, ele vai circulando pelo balneário? Como é que é? Como é que funciona? Lá, eles já têm uma temática deles lá, que há muitos anos, que é o seguinte, eles começam na praça, vão para a praia, depois à noite... Aquece na praia, traz o pessoal, entrega no show do palco, então é um negócio muito bacana. Quem frequenta a regência, adora a regência, adora o Fubica, porque o Fubica é tradicional lá. E o balneário de regência, é um cantinho bem gostoso, agradável. Com certeza. O pessoal nativo ali, isso é um pessoal bacana. É, cada praia tem a sua particularidade, povoação também, ele é muito, para quem gosta de lá, para descansar, lógico, aí descansa durante o dia, que é mais calmo, pois à noite é um show, nós vamos ter um show todas as noites lá também. À noite tem barulho, não tem jeito, carnaval é barulho, né? Tem que ter, povoação também, é uma programação muito boa, como foi feito também durante o verão. E Pontal do Ipiranga, né, Pontal do Ipiranga, nós temos, como eu falei, nós vamos ter lá shows, as nossas bandas, excelentes bandas aqui locais, e também as regionais, são todas as bandas capixabas, todas as bandas da região, e nós vamos ter, por exemplo, a Cuba Libre, na sexta-feira, com a Fernanda Pada, no Pontal do Ipiranga. É, no sábado nós teremos Pedro Bendes, Manuel e Bandauê, no domingo, nós vamos ter cara caramba, e aí eu falo uma nacional, mas uma nacional nossa, que hoje é o Felipe Fantin, o Safadim, que ele está, hoje, o menino está fazendo... O Bambam, o Brasil inteiro. Está no Brasil todo, fazendo mais de 20 shows no Brasil todo, por mês, então eu falo que é um nacional nosso, né? Então é bom que é um nacional barato, barato ainda hoje, tomara que ele... É o nosso nacional. É, isso aí. É isso aí. Esse ele vai se apresentar no domingo, na segunda-feira nós teremos a Flavinha Costa, a Flávia Mendonça, desculpa, a Flavinha Mendonça, com o Léo Lima, que também... Uma programação bem variada, bem legal. Bem variada. E encerra na terça do Pontal com João Rito Vinícius e Asas do Forró. Então nós teremos, assim, mais axé, o que nós dividimos também? A cada dia tem um axé e o forró, exceto não tem na terça, porque eu teria que trazer uma outra banda, e aí na terça-feira nós fechamos com... Para também ter o forró, que nós temos... Fazer uma coisa bem variada, bem eclética. Mais de 50% de axé, com o sertanejo e o forró, que é o que está na mão. Maravilha. Carlinhos, quero agradecer a sua participação no nosso programa, tá? Que a gente possa ter, assim, um carnaval bem legal, bem festivo, mas que as pessoas não excedam na bebida, né? Que a segurança possa ser da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que te agradeço, Renato, e convido a todos a estarem em qualquer um desses três balneários. E mais um detalhe, quem nem quiser barulho nenhum, nós esse ano, infelizmente, por conta do curso, não teremos programação no Parque da Lagoa, mas ele está lindo. Quem for lá, quem viu fotos, quem não foi lá e viu fotos, passe o carnaval no Parque da Lagoa, que tem tanto a Lagoa como as piscinas, como todo o Parque da Lagoa, está muito lindo. Maravilha. Carlinhos Fiorotti, meu amigão aqui da Secretaria de Turismo do município, dando aquela geral do nosso carnaval. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, nesta sexta-feira, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.